Eu entrei num samba na casa do Nicolau Eu entrei num samba na casa do Nicolau Na marcação do meu sapateado tinha um violão Mas um birimbau foi assim O samba ficou sensacional Parecia terça-feira de carnaval Jogaram até água no chão Pra poeira não levantar E foi assim até o sol raiar O samba ficou sensacional Parecia terça-feira de carnaval Jogaram até água no chão Pra poeira não levantar E foi assim até o sol raiar Flaqui-tiki-flaqui-flaqui-birim-birim-birim-jigirim-dom-dom Flaqui-tiki-flaqui-flaqui-birim-birim-jigirim-dom-dom Flaqui-tiki-flaqui-flaqui-flaqui-birim-birim-jigirim-dom-dom Plaki-tiki-plaki-plaki, birim-birim-birim-birim-dum-dum